Nesses últimos dois anos, o sonho de consumo de boa parte dos moradores aqui do Rio, tem sido usar um helicóptero para ir de um lugar ao outro. Era tanta obra que os carros não andavam. O trânsito virou um caos. Tudo para dar lugar ao novo sistema de transporte público. Rio de Janeiro! Tudo começou em 2009, quando o Rio foi eleito para sediar a Olimpíada. Um dos compromissos era aumentar a rede de transporte. Em 2009, o sistema era assim, trem e metrô. Sete anos depois, o Rio ganhou um novo traçado. Pelas contas da Prefeitura, o número de passageiros que vão usar o transporte público de alta capacidade vai dar um salto de 18% em 2009 para 63% até 2017. A cidade foi dividida em quatro zonas, onde os jogos vão acontecer. Copacabana, Maracanã, Barra da Tijuca, onde fica o Coração dos Jogos, o Parque Olímpico e Deodoro. A gente agora vai fazer os caminhos que levam aos principais pontos das competições da Olimpíada. E a gente começa aqui pelo Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, em direção à Copacabana. O percurso daqui pode ser feito de táxi, de ônibus especiais e também de BRT, que a gente escolheu por ser o mais barato. O senhor está indo para onde? Copacabana. Copacabana. Aí tem um mapa e vou a Vicente Carvalho e Vicente Carvalho agarrou o metrô para ir a Copacabana. 10h49, a gente está saindo aqui da estação Galeão do BRT. Aqui a gente chega à estação Vicente de Carvalho e faz a integração para o metrô, para ir para a Copacabana, que é onde a gente quer chegar. Até aqui tudo certo? Chegamos. Chegamos na metade. Metade do tempo, não? Foi rápido? Rápido, 20 minutos, não é? Desembarcamos na estação Arco Verde, em Copacabana. A viagem até aqui foi de mais ou menos 1h10. Há poucos metros daqui, fica a arena de vôlei de praia. Agora vamos embarcar numa outra viagem. Nosso destino, Parque Olímpico. Esse é o metrô novo da linha 4, que está vazio ainda, porque está em teste, só começa a funcionar a partir de segunda-feira, mas só para pessoas credenciadas. O grande público que vai à Olimpíada vai começar a usar esse metrô, essa linha 4, a partir do dia 5 de agosto. No final da linha, o passageiro faz integração para o BRT. E se daqui você quiser assistir uma prova de hipismo ou canoagem, deve seguir para o Complexo Esportivo de Deodoro. Para isso, temos que pegar um BRT, que vai seguir pela Via Expressa, também recém-inaugurada, a Transolímpica. Em 20 minutos, a gente chega. Mas a nossa maratona continua. Vamos até o Engenhão, palco do atletismo e do futebol. A estação é uma das seis reformadas para os jogos. Por fora, tudo novo. Já aqui dentro... Está sempre lotada, assim? Sempre está. Se você vier no horário de seis e meia da manhã até as oito horas, você não faria essa matéria aqui. Não consegue entrar de tão cheio? Não, não entra. Você tem que ter sorte ou brigar na porta para entrar. E levando o trem, você vai pagar cinco reais na promoção, mano. Estão melhorando. Vamos ver se melhora o trem também, né? Então, depois dessa viagem de mais ou menos uns 20 minutos de trem, o passageiro desembarca bem ao lado do Engenhão. Olha só, bem pertinho. Próxima parada do trem, Maracanã. Cenário da festa de abertura na próxima sexta-feira e também do futebol. A viagem foi rapidinha, 15 minutos. E o turista que quiser aproveitar para conhecer o centro da cidade pode pegar o metrô aqui mesmo. A gente agora vai pegar a grande estrela do transporte público do Rio, o VLT, que é o Veículo Leve Sobre Trilhos. Ele faz um passeio por todo o centro histórico da cidade e a gente vai passear de VLT. Por enquanto está ótimo. Tranquilo. Depois de uma maratona percorrendo toda a cidade, ao fim de cada competição, dá para terminar o dia aqui na Zona Portuária. Local de muitos shows, muita música, muitas apresentações e museus. É onde a festa da Olimpíada continua. Música De todos os desafios da delegação brasileira nessa Olimpíada, talvez o maior deles seja o do futebol. A gente nunca conquistou o ouro olímpico, mas... Obrigado.